Onde está o design digital em nosso dia a dia? Este é Jairo. Um estudante que resolveu escolher design digital como sua graduação. Ele ainda não sabe muito a respeito do curso, mas se ele prestar atenção, o bebê está mais presente do que ele imagina. Está presente em painéis animados. Em alguns semáforos com animações. Em banners, painéis de carros, desenhos animados. Em videogames, tudo isso tem DD. Em interfaces digitais, como celulares. Se ele prestar bem atenção, aqui tem DD.